Ô gente, olha como esse gato tá sujo. Sabe o que é nadou na lama? Que isso, meu fio? E de noite, de madrugada, ele pulou em cima da nossa cama, todo sujo assim. Não sei o que aconteceu com esse gato durante essa madrugada. Onde que ele tava? Será, gente? O que ele arrumou? Porque ele tomou banho. Sabe quem tomou banho na água suja? Mas tá fedendo, viu? Ô meu amor, o que aconteceu? Ou ele brigou e alguém jogou ele dentro da água? Conta pra nós, o que aconteceu? O que aconteceu com você? Fizeram covardia com meu neguinho? Foi? O que aconteceu? Não, não foi não? Você brigou? Você jogou no barco? Você tava disputando quem? É uma namorada? Tava procurando namorada? Tava, meu amor? É? Tava procurando namorada? Tava? Não. Olha a cor do cheiro. Nossa! O que você arrumou, Pana? O que você arrumou? Você tá cheiroso? Tá cheiroso, Pana? 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 Você tá cheiroso? Tá cheiroso? Não? Tá mesmo não, viu? Você acertou. Ô, gente... Aí, ó, a Lara mesmo assim te ama, tá vendo aí, ó? Ô, gente... Tá cheiroso não, né? Fala pra papai o que aconteceu. Não vai falar, não. Então, quer dizer que você... Algum outro gato tá coçando no esgoto, né? Não? Então foi uma caça, então, né? Você tava pegando o rato? Aí... É? Ah, tá. Eu acertei. Aí o rato entrou dentro do cano de esgoto, você entrou lá atrás, né? Mas ficou fedendo, viu, Pana? Agora, papai... Papai e mamãe vai ter que dar um banho no cê. Dê, você deu sorte e shampoo ali, viu? Pra dar banhozinho no cê. Nossa, dê. Vai demorar. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Gente, o que que aconteceu? Comenta aí. O que que vocês acham que aconteceu com a cigara? Comenta aí, viu, gente? O que que vocês acham que aconteceu com a cigara? Comenta aí, viu, gente? Fala aí. O que que vocês acham que aconteceu? Aaaaaaah! Hehehehe.